Ô, Zé Frisinho, senta aí, cara. Preciso falar com você. Faz uma semana que eu não falo. É, o que é, cara? Você só dá vexame. O que você quer? Você viu o carro lá que o alemão postou? Que parece um carro esquisito, que fala que é do Roberto Carlos. É, cara, eu vi. O pior não foi isso. Eu vi o que você escreveu, cara. Você é um energume, um animal de teta mesmo. Não tem jeito, né, cara? É, o que eu escrevi? Escrevi tanta besteira que eu nem sei mais qual. Aquela, cara, que você falou que o carro é feio, que o carro é montado com um monte de peça e que o alemão ainda apelou na divulgação e pôs a foto do Roberto Carlos no vídeo, cara. Como você é energúmeno, cara. É, não é verdade? Só pra vender o carro ele pôs a foto. Larga de ser louco, cara. Esse carro foi da promoção de 50 anos da carreira do Roberto Carlos. Foi sorteado pela Nestlé, cara. Você não sabe o que você fala, cara. Eu não quero nem ideia com você mais. É, eu não sabia, cara. Então, cara, ao invés de você falar besteira, você tem que pesquisar, mano. Da próxima vez você pesquisa antes de falar, você enche o saco. Ó, você cansa, cara. Cansa de verdade. É, você também cansa com esse negócio de ficar pôndo defeitinho, cara. Eu quero saber, eu vou assistir o vídeo que tem um golzinho maquena. É, inclusive aquele golzinho que você falou besteira também. Mas nem vou falar. Deixa quieto. Vamos pro vídeo. Tchau, fui. 2 de junho de 2021. Fala, pessoal. Século XX no ar. Mais uma vez, alemão falando. Semana passada não deu pra gravar, porque nós tivemos uns compromissos, inclusive o produtor aí. E não foi possível gravar, mas voltamos, graças a Deus, com esse golzinho que você presta bem atenção. Que por 22 mil reais, dificilmente você vai achar um golzinho como esse. O golzinho famoso, batedeira, que faz barulho pra diabo. Ele tá com um escapamentinho muito bacana de época, aquele escadron que usava, inclusive eu pus no meu golzinho preto. Os milinha CBF, farol CBF original, lanterna original Volkswagen, cinza Himalaia, o famoso cinza Durepox. Carrinho muito bacana, com as rodinhas de época, Julie, se eu não me engano é a Taruman, essa aí. Essa roda é muito legal, os caras pedem 2 mil numa roda dessas. As polainas da Com, que usava na época, quem conhece sabe, que também é cara pra caramba. O interior todo originalzinho, o carro marca 44, 43 mil quilômetros. Step ainda original, se tem essa quilometragem, só Deus sabe, mas o carro é muito bacana. Então, 22 mil num carrinho desse, dificilmente você acha. Pode precisar, pintura impecável, carro alinhadíssimo, muito legal mesmo. Você vai ficar aí com as imagens que o produtor já fez e eu volto logo depois das imagens. Mas olha que bacana, não perde, 22 mil e você leva embora. Eu vou ficar aí com as imagens que o produtor já fez e eu volto logo depois das imagens que o produtor já fez. Eu vou ficar aí com as imagens que o produtor já fez e eu volto logo depois das imagens que o produtor já fez. Eu vou ficar aí com as imagens que o produtor já fez e eu volto logo depois das imagens que o produtor já fez. Viu aí pessoal, que carrinho bacana e detalhe, é placa preta. Placa não é treta não. É alemão, mas como que pode ser placa preta com roda ou filha de Deus? Pelo amor de Deus, nada de doido aí na internet não, porque senão queriam ter o filme. Isso aí é roda de época, não tem nada a ver. É liberado. Rodinha de época bacana assim, na mesma medida, aro 13, uma roda muito usada na época. Então quando é equipadinha assim, acessório de época, passa na placa preta tranquilamente. Interior todo original, pintura e etc. Carro muito bacana. Agora eu quero falar pra vocês aí, esse carro maravilhoso. 2.300 quilômetros. Calma, pode, o carro é antigo. Não é antigo, filho. Esse carro foi da Nestlé. Foi um sorteio da Nestlé. Parceria aí Roberto Carlos e Hermes Fittpaldi. É isso mesmo, né? Fittpaldi. Foram feitas 50 unidades e parece que foi sorteada só 17. O resto ficou pra Nestlé, diretores. Inclusive esse era de um diretor da Nestlé. Então foi feito em 2010. Foram feitos com essas rodas. Não foi a gente, não fomos nós, que mudamos a roda. É essa roda. Então se você não gostou, você pode pôr a roda que você quiser. Mas é um carro muito raro, porque ele é o número 5 do chassi, é o número 5 fabricado. 2.4 se não me engano, Vortec. Esse carro é o seguinte, tem 2.000 quilômetros, galera. Não usou. 120.000 a gente conseguiu. Consegui falar com o meu cliente hoje e vai embora por 100.000. 100.000 reais. Quem conhece, lógico que sabe que tá de graça, barato, pela raridade que é esse carro. A gente tá falando com o colecionador, com o admirador. Independente se você tem dinheiro ou não pra comprar, você conhece e sabe que vale. Os que chegam aí e falam que compram um Onix, aí já não sabem nada, então tudo bem. Mas ó, olha que lindo esse carro por 100.000 reais, raridade absoluta. Até onde eu sei, até onde fui informado, só sorteou 17 em 2010. O carro é 2010, documentado, licenciado, tudo bonitinho. Então entre em contato aí pelo Atos, se você quer ele, se você quer o Golzinho, se você quer o Diplomata. Ainda não está à venda, mas acho que eu vou ter que vender, que eu tô entrando em outro negócio. E talvez eu venda esse Diplomata com 33.000 quilômetros. Os pneus originais de fábrica guardados que eu tirei e pus os outros por baixo. Esse carro nunca tomou chuva. Mas não bomba no WhatsApp perguntando quanto que é, alemão. Porque esse, se eu vender, velho, vai ter que pagar. Se não, deixa ele aí pro resto da vida. Beleza? Galera, quero agradecer a todos vocês de coração. Que comentem os vídeos, que compartilhem, que estão se inscrevendo aí no nosso canal. Falando nisso, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Que às vezes você assiste o vídeo, mas não se inscreve. Então se inscreve no nosso canal, dessa força, compartilhe os vídeos. Quando a gente atingir 100.000 inscritos no YouTube, eu tô preparando um esquema de um negócio bem legal pra sortear pra galera do YouTube. Então, compartilhe aí. Quer colocar seu carro consignado em nossa loja? Estamos colocando o mais impecável possível. Envia fotos e detalhes pelo WhatsApp até as 20 horas. 20 horas, depois das 20 eu não atendo mais. Mesmo estando online. Se estiver online, você vai ver, olha, monta online e não responde. Não. Depois das 20 horas eu não respondo mais. Então entre em contato. Somente carros de São Paulo. Se mandar carros de outros estados, também não vão responder. Porque eu já tô avisando aqui que não pegamos carros de outros estados. Não pegamos carros importados. Se mandar importado, também não vão responder. Por quê? É tanta gente que eu tenho que filtrar o que é interessante pra loja e pros meus clientes. Beleza? Então se eu já tô avisando que eu não pego de outro estado. Você tá mandando de outro estado? Você não tá prestando atenção no vídeo. Mas é brincadeira, hein? E se falar, vai acelerar mais. Tá ligado, né? Então manda. Quer vender teu carro? Tem uma coleção pra vender? Tem 5? Tem 10? Tem 20 carros pra vender? Entre em contato também que nós estamos comprando urgente. Galera, a gente tem muito cliente e não tem carro pra vender. Entra na loja, vende. Entra na loja, vende. Então estamos precisando de carro. Estamos cheios de clientes pra comprar, graças a Deus, sem carro pra vender. Então manda seu carro, manda as fotos e vamos negociar. Beleza? Falei tudo? Estamos localizados no Auto Shopping Global, Vines do Estado, Santo André. E depois tudo bem, né? Todo mundo sabe que tem gente nova aí no canal. Às vezes estamos em Santo André, no Auto Shopping Global. Galera, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Porra! Tchau.